Esse vídeo não é recomendado para pessoas que têm a mente fechada. Se você tem a mente fechada, beijos e até o próximo vídeo. Agora, se você tem uma mente aberta e quer saber verdades e realidades sobre o cabelo cacheado, fique aí até o final do vídeo e já deixa seu like. Oi! Oi, manos e manas! Tudo bom com vocês? Espero que sim, eu estou bem. Espero que vocês estejam bem também, tá? Bom, gente, como eu falei no começo do vídeo, esse vídeo vai ser um vídeo bem realista e aí vai de você pegar pra você ou não. Se você não concordar com alguma coisa que eu falar aqui e você falar ah, eu faço isso e dá certo, beleza, tudo bem. Eu só estou falando do meu ponto de vista e o que eu faço no meu cabelo porque eu recebo muitas mensagens de pessoas falando que o meu cabelo se dá bem com todos os cremes e no último vídeo eu comentei que o meu cabelo se dá bem com a maioria dos cremes. Por quê? Porque o meu cabelo é um cabelo cuidado, tratado, então eu cuido muito bem dele. Quando o seu cabelo tá tratado, tá bonito e saudável, é mais fácil ele se dar bem com algum creme. Então são dicas minhas, exclusivamente minhas. Eu não vi nenhum vídeo, possa ser que tenha, sim, alguma dica igual de outra youtuber, blogueira, enfim. Mas eu não vi vídeos, tá? Eu peguei e sentei aqui, tá? O que eu faço com o meu cabelo? O que eu faço com o meu cabelo pra ficar bonito? Já lembrando que não existe cabelo perfeito, tá? O meu cabelo é perfeito pra mim, mas pra outra pessoa possa ser que não. Pra outra pessoa possa ser que ele é maravilhoso. Enfim, gente, inclusive eu estou com a revitalização, a melhor revitalização que eu já fiz no mundo. No mundo, gente. É uma revitalização que salva o cabelo, tá? Se vocês quiserem que eu traga aqui no canal, só comentar aqui embaixo. Bru, traz essa revitalização, por favor. Vamos lá, vamos ser bem diretas aqui, bem, entendeu? Sem enrolação. Ah, já deixa seu like aí, por favor, tá? Que é muito importante, gente. É coisa rápida e pra mim vai me ajudar muito. Então já clica nesse like. Bom, a primeira dica é uma dica que eu aprendi ao longo da minha vida, durante um ano e oito meses. Porque faz um ano e oito meses que eu tenho o cabelo cacheado. Então durante esse tempo eu aprendi muito, porque eu gosto de estudar muito sobre o cabelo cacheado, tá, gente? Então eu sempre estou pesquisando com profissionais mesmo, com o Il, que cuida do meu cabelo. Enfim, gente, o nosso cabelo precisa de mais água do que creme, tá? Sempre coloco isso na cabeça de vocês. A finalização fica muito mais bonita, o day after fica muito mais bonito, o seu cabelo fica mais saudável, mais brilhoso, mais solto. Não fica com aquele cabelo pesado de creme, que inclusive eu já fiz muita finalização assim. E às vezes eu faço também, porque às vezes eu peso no creme, mas é super normal. Mas se você já tem a noção de quanto o seu cabelo gosta de creme, gente, não pesa no creme. Creme com o tempo tira a saúde do seu cabelo, tá? Então é muito importante você finalizar com mais água do que com mais creme. Ah, Bruna, mas o meu cabelo não fica legal, que eu não sei o que, não sei o que... É porque você está acostumada com aquilo, tá? Depois de um tempo, você fica mais ou menos umas duas semanas finalizando o seu cabelo com mais água do que com mais creme, pra você ver a diferença, tá? A saúde do seu cabelo vai ser outra, eu te garanto. Outra coisinha também que eu escuto muito aí de vocês. Ah, porque você não usa secador, você seca o seu cabelo com o quê? Gente, eu não uso secador. É raríssimo eu usar secador no meu cabelo. Não estou falando que eu não uso, preste atenção, não estou falando que eu não uso. Mas eu não gosto de usar, eu não uso com frequência. Eu uso em último caso. Tipo, esses dias eu fui gravar uma publicidade e meu cabelo não estava bonito, eu precisei revitalizar. Eu precisava do meu cabelo urgentemente, então eu usei o secador, tá? Mas sempre use um creme que tenha proteção térmica, protetor térmico, tá? Pra ajudar. Porque, gente, secador, chapinha, deixa o cabelo poroso, cutícula aberta, ressecado. Então, evita chapinha, evita secador. Eu sei que você é cachada e às vezes gosta de se ver lisa, mas mulher, tenta evitar. Pensa na saúde do seu cabelo, pensa na saúde dele, que com o tempo aquilo vai danificar, tá? Então, é uma dica importantíssima. Outra dica que eu faço desde quando eu fiz o meu BC é um suplemento alimentar. Pra quem não sabe, eu uso o suplemento alimentar, que é esse daqui da bluzinha. Inclusive, a bluzinha está de cara nova, gente. Se vocês perceberam... Calma aí, Agatha, calma aí. Deixa eu mostrar pra vocês o lançamento da bluzinha, gente. O lançamento da bluzinha. Dois novos sabores, tá? Esse de framboesa e de banana. Gente, eu amo tudo de banana, mas esse de framboesa tá incrível. E uma coisa muito legal também é que os meus seguidores estão com desconto. Pra quem não sabe, pra que funciona o suplemento alimentar, o suplemento alimentar é vitaminas, tá? São vitaminas que vão ajudar no crescimento saudável, no brilho, no fortalecimento do seu cabelo. Ajuda na pele, na unha. E apenas um potinho desse daqui, ó, vem 60 dias de tratamento. Não é 30 dias, tá? É 60. Então, esse é o diferencial da bluzinha, que eu acho incrível. É uma gominha por dia, tá? Ela é assim, ó, em formato de ursinho. E vem 12 vitaminas e minerais em apenas uma gominha, tá? É uma gominha por dia. Você pode comer em qualquer horário. E é um tratamento de dentro pra fora. Olha, isso que é o bacana, né? Bom, gente, se você for comprar a bluzinha, compra de frambuza. Pelo amor de Deus, eu tenho certeza que você vai se apaixonar. E o meu cupom tá valendo 30% off, gente. Então, você comprando a bluzinha, usando o meu cupom, que é Blubes, você vai ganhar 30% off, mais um super mimo, tá? O mimo da Vologami, gente, é incrível. Então, você comprando um potinho, você vai ganhar um mimo, tá? E o mimo não é pouquinha coisa, não. Não é uma coisinha pequenininha, um chaveirinho pequenininho, não, filha. É mala, é copo, é bolsa. Tem várias coisas que você pode estar ganhando, tá? É um mimo, tá? Por cada compra. Gente, pra quem me acompanhou no Instagram, eu precisei raspar aqui a minha testa. Porque o meu baby hair tava crescendo demais. E aí, tava juntando aqui com a minha sobrancelha, gente. Eu raspei. Eu acho que... Não sei se vocês conseguem ver. De tanto cabelo que tava crescendo novo, né? Outra coisa também que eu faço e ajuda muito, eu sinto muita diferença, é o quê? Na hora de lavar o cabelo, gente. Na hora de você lavar o cabelo, você não pode ficar passando muito shampoo. Ou passar três, duas vezes o shampoo. É indicado você passar duas vezes, se caso o seu cabelo estiver muito sujo. Mas caso ao contrário, não precisa, tá, gente? É apenas uma vez o shampoo. E é um pouquinho, é do tamanho de uma moeda, tá? O shampoo é só um pouquinho. Aí você pega, espalha, pega, espalha. Depois coloca um pouquinho debaixo da água e vem massageando no couro cabeludo, tá? Por que não passar o shampoo duas vezes? Porque o shampoo, ele já resseca o cabelo. Já deixa o cabelo mais frágil, mais rígido. Então, não precisa você passar duas vezes, porque ele é muito agressivo. Seja ele com sulfato, sem sulfato. Shampoo é shampoo. O que ele vai fazer ali é limpar o seu couro cabeludo. Então, por favor, tente não ficar usando o shampoo duas vezes, tá? E se você lava o cabelo duas a três vezes na semana, tenta usar um coaxe também, que é um shampoo, né, de limpeza. Só que ele é um coaxe, né? Ele é diferenciado. Ele não tem, que é o detergente que faz essa limpeza e acaba deixando o nosso cabelo mais frágil, rígido, ressecado, tá bom? Outra coisa também que, olha, talvez possa ser que muitas pessoas vão falar, não. Isso não. Mas eu vou falar, e se você quiser aceitar, você aceita. Se você usa e você gosta, continue, tá? Mas, gente, o que eu falo de uma mente fechada, uma mente aberta? Quando você tem a mente fechada, você fica naquela bolha. Você não tenta, tipo, conhecer coisas novas, entender coisas novas. Então, quando você quebra essa bolha, você estoura essa bolha, você começa a ouvir o que aquela pessoa tá falando e você começa a dar mais importância pro que ela tá falando e pode pensar assim, vou testar. Se você tem a mente fechada, você vai falar, não, eu amo isso aqui, é perfeito. E você tá mentindo. Pode chamar até a pessoa de mentirosa. E a mente aberta é você ouvir e você falar assim, não, tá bom, vou fazer o teste, vai aqui, né? Então, é você tentar, tá? Mas, é lógico, eu não tô falando pra você mudar crenças e algo do tipo. Tô falando aqui só dessas coisinhas mais bobas, assim, né? Agora, óleo de coco. Eu já falei sobre óleo de coco, tá? Óleo de coco, gente, tem pessoas que usam duas vezes na semana, uma vez na semana. Já não é nem indicado você usar o óleo de coco, porque óleo de coco não foi feito pro seu cabelo, né? Vamos ser reais aqui, realistas. Quando você começa a passar muito óleo de coco, ele vai criando uma película em volta do seu fio, criando uma película e criando, e uma, e duas, e três, que você tá usando toda semana. E esse óleo acaba tirando a saúde do seu cabelo, porque cria uma película e seu cabelo não consegue absorver hidratação, não consegue absorver uma nutrição, uma reconstrução, não consegue absorver nutrientes de nada, tá? Então, tomem cuidado. Se você usa o óleo de coco que você gosta, faz uma pausa também pra você testar. Só testar mesmo, tipo, sem, né? Faz, só pra você ver o resultado depois. Eu usava muito óleo de coco no cabelo, porque eu achava, ah, que meu cabelo é poroso, meu cabelo tá desidratado, tá ressecado. Mas, gente, a parte do cabelo ressecado, às vezes, é mais hidratação do que nutrição, tá? Então, você cuidando do seu cabelo diariamente, fazendo uma hidratação duas vezes na semana, você já consegue um resultado bacana, você já melhora muito o seu scav hair, você melhora o cabelo poroso. Porque eu parei de fazer tudo isso que eu fazia, que era muito óleo de coco, e hoje o meu cabelo, assim, na minha visão, tá muito bom. Tipo, eu gosto do meu cabelo, não tem nada que fique me incomodando, como antigamente, que era o cabelo poroso, tá? Aqui no canal tem vídeo falando só sobre isso, sobre o cabelo poroso, o que você deve fazer pra melhorar ali o aspecto do seu cabelo, tá? Mas, gente, manera no óleo, na nutrição. Nosso cabelo precisa de mais hidratação, tá bom? Ele precisa mais de água do que de qualquer outra coisa. Gente, eu não sei se já foi mais de cinco dicas, mas a última dica agora é uma coisa meio clichê, mas que muitas pessoas fazem, que é dormir com o cabelo molhado. Gente, cabelo molhado não pode dormir, cabelo molhado não pode ser preso, cabelo molhado não pode colocar touca, então tem que deixar o cabelo secar, tá? Não durma com o cabelo molhado, que isso acaba com a saúde do seu cabelo. Se você quer ter cabelos mais saudáveis, bonitos, não faça isso, tá bom? Então é isso, gente, acho que foi isso o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se vocês cometem algum desses erros aqui, que eu quero saber. E pode, se quiser, dialogar comigo, eu tenho a mente, como eu falei, eu tenho a mente aberta, então, tipo, a pessoa falou, eu vou debater e é um debate legal, tá? Um debate sem xingamento, por favor, tá? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, deixa muito like. Se vocês gostaram muito desse vídeo, comenta aqui embaixo que eu trago a parte 2 dele, tá bom? Então é isso, um beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.